Mais proteção e ainda nas cores e tonalidades que eu sempre sonhei. E é claro que eu comprei tudo na Tinta Com. Tinta Subnil, proteção total, fachada cores base A, quatrocentos e noventa reais. Textura de pedras naturais a mais, imperdível. Compre na loja, no site ou zap, três dois 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 vinte e vinte. Tinta Com, sua casa, o melhor lugar do mundo. Com a chegada do frio em nossa região, cuide da sua saúde. Agende uma consulta com nossos otorrinolaringologistas e previna-se contra doenças respiratórias típicas dessa época. No Hospital HOC, você encontra atendimento especializado e cuidado de qualidade. Cuide-se com quem entende do assunto. Agende já sua consulta ligando para o três dois dois nove sete quatro quatro quatro. Três dois dois nove sete quatro quatro quatro. Há mais de trinta e cinco anos, a Romanel oferece beleza e autoestima através de suas joias foliadas. Uma linha diversificada com mais de três mil modelos. Joias com três banhos de ouro, são hipoalergênicas e um ano de garantia de fábrica. Romanel é uma empresa voltada a valorizar as pessoas e transformar sonhos em realidade. Transforme sua vida investindo nesta marca de sucesso. Ligue três dois um meia oito oito quatro sete e se torne uma empreendedora Romanel. Três dois um meia oito oito quatro sete. Mutirão, a maior e mais completa loja de materiais de construção e acabamentos de coração de Jesus e região. Onde você encontra tudo para a sua obra. Dividimos seu material em até doze vezes sem juros e sem entrada no cartão. Venha conhecer nossa loja e se surpreenda. Estamos localizados pertinho da rodoviária. Telefone WhatsApp nove nove dois dezoito oitenta oitenta. Nove nove dois dezoito oitenta oitenta. Mutirão materiais de construção. Atendendo o coração de Jesus e toda a região. Me ajuda aqui. O que foi homem? Eu tô sofrendo com a coceira danada no corpo. Já pelejei de todo jeito e não sabe de jeito nenhum como é que eu faço. É só usar o sabonete São Raizeiro. Ele combate a caspa, seborréia e infecções na pele que causam coceiras no corpo. Além de auxiliar no rejuvenescimento da pele e na higiene íntima. Sabonete São Raizeiro. A venda em todas as drogarias da sua região. Os produtos São Raizeiro. Sabonete, creme de massagem, amargo São Raizeiro e de sol líquido. Você encontra em todas as farmácias e em qualquer uma das lojas da drogaria Minas Brasil. Você quer poder mastigar sem problema? Quer ter o seu melhor sorriso de volta? Conheça agora a Clínica Máximo Odontologia com a doutora Priscila Máximo, especialista em implantes e próteses fixas. Comer uma carne, morder uma fruta, poder sorrir com segurança sem se preocupar com a prótese. Se esse é seu sonho, procure a Clínica Máximo Odontologia, onde tudo é cuidado com carinho. Para que o resultado seja o máximo de satisfação. Rua Doutor Veloso, cento e vinte e quatro, centro, nove, oito, oito, cinco, meia, dez, trinta e um. Educadora Educadora Maria 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 Mãe do silêncio, mãe da confiança Mãe de ternura, mãe ensina a amar Mãe ensina a confiar Maria, Maria, Maria Mãe da verdade, mãe do bom conselho Mãe de Deus, mãe ensina a amar Mãe ensina a confiar Maria, Maria, Maria Maria, Maria Mãe dos pobres, mãe da presidência Mãe de misericórdia Mãe ensina a amar Mãe ensina a confiar Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Mãe do silêncio, mãe da confiança Mãe de ternura Mãe, rogai por nós 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 Música Um dia falei com Deus, senti que Ele estava ali E tudo eu lhe entreguei, e Ele me ouviu Além do meu coração, das coisas que eu vivi Em cada momento Deus sempre estava ali Eu tentei encontrar a Tua paz, Deus te amou Mas foi Sua bondade, Senhor, que trouxe a paz do meu Redentor E no Teu coração chagado estão minhas mãos Eu te peço, Senhor, liberta e enalvo meu coração Vou Te dar o Teu coração, entrega-me até o perdão Abraçar-te, gritar em Tuas mãos Vou Te dar o meu coração, entrega-me até o perdão Aperta a mesa do momento, educadora Viva intensamente Ame sem esperar Dias melhores virão Pois só o amor pode mudar Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia a todos Aqui quem fala é o Padre Wagner Nós estamos juntos nesta segunda-feira Em que a igreja celebra a memória De São Carlos e seus companheiros mártires No início deste programa de hoje Queremos cumprimentar com muito carinho Com muita alegria A todos vocês, ouvintes da Rádio Educadora Sintonizados conosco E também a vocês, internautas Que através do Youtube e do Facebook Participam do programa Mensagens de Fé Que vai chegando até você Que vai entrando pelas portas da sua casa Pelo seu estabelecimento comercial Por esse ambiente onde você está agora Levando a luz, levando a bênção Levando a paz, levando o amor que vem de Deus Hoje nós queremos nos colocar à sua disposição Mais uma vez para rezar por você Rezar com você, pela sua causa Pela sua intenção Caso você esteja passando por alguma dificuldade Esteja precisando de oração Entre em contato conosco Envie para nós o seu áudio Com o seu pedido de oração Caso seja o seu aniversário O aniversário de alguém que você ama Entre em contato conosco Queremos rezar por você Ou por essa pessoa E caso você tenha recebido alguma graça E gostaria de dar o seu testemunho De publicar aqui no programa Mensagens de Fé A bênção que Deus realizou na sua vida Também como forma de agradecer a Deus Entre em contato conosco Grave o seu áudio E envie para o WhatsApp do Padre Wagner Cujo número vamos passar para você Se você ainda não tem o nosso WhatsApp Anota aí Nosso WhatsApp é 99845-6905 Repetindo para você 99845-6905 E agora nós vamos aos integrantes do Esquadrão da Fé Clínica Oftalmológica Luciano Nasse Especializada na Doença dos Olhos Telefone 3221-322-22 Taco Center O que há de mais novo no segmento de remanufaturados E embreagens automotivas Avenida Deputado Plínio Ribeiro Número 40011 Clínica Máximo Implantes dentários e próteses fixas Transformando sonhos Lapidando sorrisos WhatsApp 98856-1031 Quer economizar? Vá no Carlin Supermercados Qualidade, bom atendimento Onde tudo é mais barato Pra você encher o carrinho Seis lojas em Montes Claros Produtos são raizeiro Sabonete, creme de massagem E de sol líquido Você encontra em todas as farmácias E na Drogaria Minas Brasil Farmácia do Boi e Pet Em dois endereços Rua Rui Barbosa Dois cinco meia centro E na rua Raul Correia Cinco quatro três funcionários Padaria Marrom Glacê O melhor do seu dia Rua Santa Maria Três meia oito Bairro Todos os Santos Telefone Três dois 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 dez sessenta Romanel Jóias folheadas Mais de três mil modelos Invista nessa marca de sucesso Torne-se uma empreendedora Romanel Telefone Três dois um meia Oito oito quatro sete Tinta com O tempo todo com você Economize na obra Com produtos de qualidade Compre na loja Site ou pelo WhatsApp Três dois 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 Vinte e vinte Churrascaria e restaurante Esquema Quente A melhor parmegiana de Montes Claros Rua Santa Maria Dois nove meia Bairro Todos os Santos Quer ficar em casa? Peça pelo Fone Zap Três dois dois um Seis mil e nove Hospital Otorrino Center Agora é Hospital H.O.C. Um complexo hospitalar Dedicado a cuidar de você Fone Zap Três dois dois nove Sete quatro 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 Em comemoração ao aniversário de trinta anos Você compra seu material de construção no mutirão Em até dezoito vezes sem juros E sem entrada no cartão de crédito Exceto cimento Promoção válida até o dia trinta e um de maio Acompanhe nesse momento a oração da manhã Queridos irmãos, queridas irmãs Para a oração da manhã dessa segunda-feira Nós vamos buscar no evangelho de hoje a nossa inspiração E nesse evangelho Nós vamos ouvir Jesus contando uma parábola Dessa vez aos sumos sacerdotes Mestres da lei e anciãos Um grupo que como nós sabemos Era formado por pessoas que não gostavam de Jesus E Jesus termina a parábola dizendo A pedra que os construtores deixaram de lado Tornou-se a pedra mais importante E isso foi feito pelo Senhor E é admirável aos nossos olhos Era Jesus tentando mostrar para os judeus Para os sumos sacerdotes Para os mestres da lei daquele tempo Que quanto mais eles rejeitavam Jesus Mas ficava evidente Que esse Jesus que eles rejeitavam Havia se tornado A pessoa mais importante da história da nossa salvação Nesse texto Essa parábola O contexto em que Jesus contou Nos coloca diante de uma situação Que muitas vezes também acontece conosco Uma situação onde nós Podemos ser rejeitados pelos familiares Pelos amigos E muitas vezes aquelas pessoas que nos rejeitam Sem saber Acabam atraindo para si Essa mesma profecia De que aqueles que foram rejeitados Mesmo dentro das nossas casas Mesmo no ambiente de trabalho Muitas vezes podem se tornar A peça fundamental Podem se tornar Aqueles que no futuro Irão ajudar muitos Irão estender a mão Irão trazer para aquela família Trazer para aquele grupo de pessoas Uma resposta que outros talvez Não poderiam oferecer Esse texto Vem nos dar esperança De que Aqueles que vêm sendo rejeitados Serão exaltados Aqueles que vêm sendo humilhados Um dia Receberão de Deus a vitória E todos os que os humilham Ficarão envergonhados Eu quero aproveitar a oportunidade Que esse texto nos oferece Para rezar por você Meu irmão Rezar por você Minha irmã Que dentro da sua casa Se sente como Jesus No meio dos fariseus E dos mestres da lei Você que talvez Tenta ser A melhor pessoa Que você pode Mas mesmo assim O seu máximo Ainda não é suficiente E as pessoas desprezam você Menosprezam o que você faz Humilham Maltratam Excluem Rejeitam você E você carrega esse sentimento Nossa Eu tento me dar ao máximo E as pessoas agem com tanta maldade comigo Quero orar hoje por você Para que assim como o Pai Celestial Fez na vida do seu filho Jesus Possa também fazer na sua vida De maneira que todas essas pessoas Que hoje Se sentem Maiores E melhores Do que você Um dia Possam se sentir Envergonhadas De toda maldade Que fizeram Diante das bênçãos Da vitória Que Deus Vai conceder a você Se você quiser orar conosco Incline agora sua cabeça Feche seus olhos Abra seu coração Porque a partir de agora Nós vamos juntos entrar Na presença do Senhor Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Ó Deus Que Deus Alcançou a vitória E que depois De passar pela morte E ressuscitou E ressuscitou para mostrar ao mundo Que vem enfrentando a vida Que vem enfrentando a mesma situação Talvez dentro de casa Talvez no trabalho Irmãos e irmãs que procuram fazer o melhor que podem Irmãos e irmãs que procuram fazer o bem Irmãos e irmãs que se doam Irmãos e irmãs que se doam Irmãos e irmãs que se doam E muitas vezes, trazem no coração essa ferida da rejeição. Uma rejeição causada por pessoas que ao invés de agradecer, o que fazem é criticar. Ao invés de reconhecer, o que fazem é menosprezar o serviço, a presença e o esforço desse irmão, dessa irmã. Hoje nós apresentamos diante de Ti, ó Deus, toda a dor que essa pessoa sente, toda a incompreensão. Apresentamos diante de Ti toda a humilhação, que muitas vezes fica guardada, fica escondida. E só se coloca pra fora, através das lágrimas, de um choro, que às vezes as pessoas nem veem. Hoje nós apresentamos diante de Ti, ó Pai, aqueles irmãos, aquelas irmãs que choram escondido. Que entram pra dentro do seu quarto, abafam o seu choro, escondem a sua tristeza. Mas que no fundo se sentem muito rejeitados. Rejeitados pelo pai, pela mãe. Rejeitados pelos irmãos. Rejeitados pela esposa, pelo marido, pelos filhos. Rejeitados pelos colegas de trabalho, pelo patrão, pela empresa. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer brilhar sobre a vida dessa pessoa a Tua glória. E assim como o Senhor concedeu a Jesus Cristo, o Teu Filho, a bênção. Para que todos aqueles que o humilharam, ficassem envergonhados. Que hoje também o Senhor conceda a bênção a esse irmão e a essa irmã. Para que no futuro, todas aquelas pessoas que desprezam, possam reconhecer o poder, a glória, a majestade e a vitória de Deus, concedida a essa pessoa. Que desça sobre você, meu irmão. Que desça sobre você, minha irmã. Que traz no seu coração a ferida, a dor da rejeição. A dor de ser descartado, de ser menosprezado. Por aqueles que mais deveriam te amar e te respeitar. Desça sobre você a bênção desse Deus. Que ergue a sua cabeça. Que te concede a vitória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abra o seu coração para o Evangelho do dia. Queridos irmãos, queridas irmãs. Nós vamos agora à proclamação do Evangelho. Como nós anunciamos para você, o Evangelho de hoje encontra-se em Marcos, capítulo 12, versículos 1 a 12. É um Evangelho um pouquinho extenso, que conta uma parábola. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa parábola. Através dela, está a mensagem de fé que hoje Deus tem para você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte nos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta, sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então, o dono mandou mais um outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então, agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso, não lestes na escritura, a pedra que os construtores deixaram de lado, tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e, por isso, deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse texto que nós acabamos de ouvir traz para nós essa realidade muito dura e, às vezes, até difícil de aceitar, difícil de entender, da maldade humana e de como as pessoas são capazes de tratar mal aqueles que querem ajudar, como as pessoas são ingratas, como as pessoas têm dificuldade de reconhecer o bem que se faz, como as pessoas são maldosas. e, muitas vezes, aqueles que estão ali para ajudar são vistos com maus olhos, são maltratados, são desvalorizados, são humilhados, são rejeitados. Esse texto é uma mensagem para você que está passando por isso e você que, às vezes, fica revoltado pensando assim, eu não vou mexer com mais nada, eu vou largar de mão e eu não vou mais fazer o que eu estou fazendo, não vou mais ajudar as pessoas porque, todas as vezes que eu quero ajudar, eu sempre sou criticado, sou condenado. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, as pessoas me rejeitam, falam mal de mim. Esse texto vem mostrar para você que Jesus também passou por isso. E, apesar de tantas humilhações, de tantas críticas, Jesus não desistiu. Por isso, você também não pode desistir de ser uma pessoa boa, de fazer o bem, ainda que não reconheçam. Por isso, você não pode desistir de acreditar que o bem vence o mal. Você não pode desistir de lutar contra essa correnteza que, às vezes, tenta empurrar você para baixo, que, às vezes, tenta fazer com que você se torne mais um entre aqueles que não se importam, mais um entre aqueles que fazem o mal e não querem praticar o bem. Jesus hoje manda um recado para você, dizendo, olha, filho, o mundo é assim mesmo. Se eles fizeram isso comigo, é Jesus falando, se eles fizeram isso comigo, que sou o Senhor, que sou o Mestre, eles também vão fazer e podem fazer com você. Mas você não pode se deixar contaminar pelo mal. Você não pode deixar que a maldade alheia, que a inveja, que o ciúme dessas pessoas atrapalhe em você. Você deve prosseguir o seu caminho como eu, que vim ao mundo e mesmo apesar de todas as dificuldades, eu não desisti. E se você, por acaso, meu irmão, minha irmã, perguntasse para Jesus, Jesus, por que o Senhor não desistiu? Como o Senhor suportou tudo aquilo e ainda conseguiu permanecer firme nos seus propósitos? Jesus vai dizer para você, porque eu trazia no meu coração a certeza de que Deus estava comigo. A certeza de que todos os meus inimigos, eles iriam ver a vitória de Deus na minha vida. Eu tinha certeza de que a mão de Deus estava sobre mim. E por mais que tentassem me atrapalhar e me prejudicar, eles não conseguiriam, porque Deus é maior. E esse Deus que é maior, que está comigo, também está com você. Por isso você não pode desistir. Por isso você não pode entregar os pontos. Por isso você não pode ceder ao mal. Pelo contrário, você deve permanecer firme, fazendo o bem, ainda que as pessoas não reconheçam. Sabe por quê? Quem vai te recompensar é Deus. E quando essas pessoas maldosas, invejosas, ciumentas, quando essas pessoas se levantarem contra você, começarem te criticar, te condenar, não se deixe abater, porque o Pai Celestial, o Todo-Poderoso, está contigo. E é Ele, o mesmo que deu a vitória para Jesus, que vai dar a vitória para você, que vai dar para você a certeza de que você fez a escolha certa. E esse Deus, o mesmo que vai te dar a vitória, vai deixar todas as pessoas ao seu redor, envergonhadas. Porque um dia, tenha certeza disso, tenha certeza disso, é uma profecia que o Padre faz. Um dia, todos vão saber que Deus escolheu você para fazer uma obra que na sua família e ao seu redor, as pessoas não são capazes de acreditar. Por isso, meu irmão, nada de se sentir derrotado. Ergue a cabeça. O Todo-Poderoso está contigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará E sempre cuidará De mim Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer E descansar em Deus Exalte ao Deus Todo-Poderoso Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Declara essa verdade Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor Levante as suas mãos nesse lugar E creia que é a favor de Deus pra você E sempre cuidarão de mim Faça explodir o teu som Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o Todo-Poderoso O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansarei Posso crer e descansarei Você crê que Deus está aqui? Nenhuma das suas palavras proferidas Voltou vazio Eu creio que hoje é o ambiente que Deus vai operar milagres Você acredita nisso? Que não são as circunstâncias que alteram as promessas de Deus na sua vida Queria que você levantasse as suas mãos aos céus e declarasse essa verdade Cante Circunstâncias não alteram Circunstâncias não alteram mais Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Levante a sua voz O seu amor brilhará E sempre por onde estão os fogos adoradores De mim Pegue a sua voz e cante Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O todo poderoso É meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Oh podemos descansar em ti senhor Aleluia A ele a honra A ele a honra A ele a honra Carlin Supermercados Carlin Supermercados Seis lojas para melhor atender Major Prates Maracanã Na Praça Avenida São Judas Santos Reis E também no novo Jaraguá Os produtos São Raizeiro Sabonete Creme de massagem Amargo São Raizeiro E de sol líquido Você encontra em todas as farmácias E em qualquer uma das lojas da Drogaria Minas Brasil Farmácia do Boi Pet Agora em dois endereços Rua Rui Barbosa Dois cinco meia centro Três dois dois um oitenta zero dois E Rua Raul Correia Cinco quatro três funcionários Nove 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 cinco meia Vinte e três zero zero Taco Center Tacógrafos e embreagens O que há de mais novo No segmento de remanufaturados E embreagens automotivas Avenida Deputado Plínio Ribeiro Santo Antônio Três dois um três Treze treze Padaria Marrom Glacê O melhor do seu dia Rua Santa Maria Três meia oito Todos os santos Três dois 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 Dez sessenta Romanel É uma empresa voltada A valorizar as pessoas E transformar sonhos Em realidade Três dois um meia Oito oito quatro sete E se torne uma empreendedora Romanel Tinta com O tempo todo com você Nova loja Agora no Grande Independência Clínica Máximo Implantes dentários E próteses fixas Transformando sonhos Lapidando sorrisos WhatsApp Nove oito oito cinco meia Dez trinta e um Clínica oftalmológica Luciano Nasser Especializada nas doenças dos olhos Três dois dois um Trinta e dois vinte e dois Churrascaria e restaurante Esquema Quente A melhor parmegiana De Montes Claros Churrascaria, pizzaria, lanchonete E restaurante Três dois dois um Sessenta zero nove Hospital H.O.C. Consultas, exames, cirurgias E oferecemos o melhor diagnóstico Em ultrassom, raio-x e tomografia Fone WhatsApp Três dois dois nove sete quatro 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 Mutirão A maior e mais completa loja De materiais de construção Nove nove dois dezoito Oitenta oitenta Educadora Educadora Você não pode comer nada Que tudo faz mal Você tá com gastrite Azia, mal-estar Calma, chegou o poderoso Amargo São Raizeiro Amargo São Raizeiro É um produto cem por cento natural Ele melhora a queimação, refluxo, gordura no fígado O Amargo São Raizeiro Elimina empazinamento, boca amarga Má digestão, anemia, mau hálito Ressaca alcoólica e ainda baixo colesterol Amargo São Raizeiro Nesse você pode confiar Não aceite outro Exija o legítimo Amargo São Raizeiro A venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade Os produtos São Raizeiro Sabonete, creme de massagem Amargo São Raizeiro e de sol líquido Você encontra em todas as farmácias E em qualquer uma das lojas da Drogaria Minas Brasil A clínica oftalmológica Luciano Nasser Atua em Montes Claros há dez anos A clínica é especializada nas seguintes doenças dos olhos Cirurgia para descolamento de retina Cirurgia de catarata Cirurgia de glaucoma Cirurgia para ceratocone E agora a clínica conta com o mais moderno bloco cirúrgico Especializado na cirurgia de correção do grau a laser Clínica oftalmológica Luciano Nasser Um atendimento completo para toda a família Três dois dois um trinta e dois vinte e dois Churrascaria e restaurante esquema quente A melhor parmegiana de Montes Claros Churrascaria, pizzaria, lanchonete e restaurante Tudo em um só lugar Rua Santa Maria, dois nove e meia No bairro Todos os Santos Quer ficar em casa? Peça pelo fone zap Três dois dois um sessenta zero nove Funcionamos de segunda a domingo Das dez da manhã a meia noite Agora é pet Farmácia, tubo e pet Sente tudo pro seu amicão Agora é pet Farmácia, tubo e pet A tradição que tá no coração A melhor ração pro seu cachorro e seu gato Especializada em controle de pragas Vacinas, jardinagens e medicamentos E tudo mais que você precisar Duas lojas na cidade Qualidade e atendimento que você já conhece Conte com a farmácia do boi e pet Do café da manhã, do trão saboroso Do lanche da tarde, tudo delicioso Ovinho quentinho, toda hora vai bem Um bolo especial, tortas e doces também Marrom glacê, o que você procura As delícias do seu dia, prontas pra você Marrom glacê, tem guindes especiais Marrom glacê, surpreenda alguém Com cestas matinais Padaria Marrom glacê Aqui é o melhor do seu dia Padaria Marrom glacê Sabe por que eu tenho orgulho da minha fachada nova? Porque eu usei souvenir nela todinha Mais proteção e ainda nas cores e tonalidades Que eu sempre sonhei E é claro que eu comprei tudo na Tinta Com Tinta Souvenir, proteção total, fachada cores Basear, quatrocentos e noventa reais Textura de pedras naturais a mais imperdível Compre na loja, no site ou zap Três dois 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 vinte e vinte Tinta Com, sua casa, o melhor lugar do mundo Você quer poder mastigar sem problema? Quer ter o seu melhor sorriso de volta? Conheça agora a clínica Máximo Odontologia Com a doutora Priscila Máximo Especialista em implantes e próteses fixas Atendimento humanizado e cem por cento dentro da ética odontológica Para melhor lhe atender Tudo é cuidado com carinho Para que o resultado seja o máximo de satisfação Clínica Máximo Odontologia Transformando sonhos, lapidando sorrisos Rua Doutor Veloso, cento e vinte e quatro, centro Nove, oito, oito, cinco, meia, dez, trinta e um Com a chegada do frio em nossa região Cuide da sua saúde Agende uma consulta com nossos otorrinolaringologistas E previna-se contra doenças respiratórias típicas dessa época No Hospital HOC, você encontra atendimento especializado e cuidado de qualidade Cuide-se com quem entende do assunto Agende já a sua consulta Ligando para o três, dois, dois, nove, sete, quatro, quatro, quatro Três, dois, dois, nove, sete, quatro, quatro, quatro Há mais de trinta e cinco anos A Romanel oferece beleza e autoestima através de suas joias foliadas Uma linha diversificada com mais de três mil modelos Joias com três banhos de ouro, são hipoalergênicas e um ano de garantia de fábrica Romanel é uma empresa voltada a valorizar as pessoas e transformar sonhos em realidade Transforme sua vida investindo nesta marca de sucesso Ligue três, dois, um, meia, oito, oito, quatro, sete E se torne uma empreendedora Romanel Três, dois, um, meia, oito, oito, quatro, sete Mutirão, a maior e mais completa loja de materiais de construção e acabamentos de coração de Jesus e região Onde você encontra tudo para a sua obra Dividimos seu material em até doze vezes sem juros e sem entrada no cartão Venha conhecer nossa loja e se surpreenda Estamos localizados pertinho da rodoviária Telefone WhatsApp nove nove dois dezoito oitenta oitenta Nove nove dois dezoito oitenta oitenta Mutirão materiais de construção Atendendo o coração de Jesus e toda a região Está com problema com a embreagem do veículo? Na Taco Center você encontra embreagens para todos os tipos de veículos Caminhão, ônibus e tratores, nacionais e importados Contamos com uma equipe de profissionais treinados prontos para solucionar o defeito do seu veículo Com agilidade, transparência e preço justo Somos posto de selagem e serviço de tacógrafo credenciado pelo Inmetro Pensou em embreagens e tacógrafos? Pensou o Taco Center Taco Center, quem conhece, confia Fone três dois um três treze treze Educadora 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 Estamos apresentando o programa Mensagens de Fé Com o padre Wagner Eduardo Dias Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Mensagens de Fé Antes de nós passarmos aos áudios com os testemunhos de hoje Eu quero informar para vocês que na próxima quarta-feira Nós teremos a Santa Missa para os Enfermos Termos celebrada em Glaucilândia Transmitida pelo Youtube, pelo Facebook e agora de volta pela Rádio Educadora E nessa missa nós vamos fazer a abertura da campanha para a construção do telhado do Centro Paroquial de Glaucilândia Uma campanha que vamos começar nesse dia e que vai se chamar Campanha dos Fiéis Devotos Uma campanha muito bonita que você, meu irmão, minha irmã, é convidado a participar Mas nesse dia, nessa quarta-feira, quando nós fizermos a abertura dessa campanha Nós vamos explicar para você direitinho como ela vai funcionar, como você pode participar Por isso, desde já, eu quero convidar você, se você puder estar presente conosco Convido você a estar em Glaucilândia nessa próxima quarta-feira Eu estarei lá celebrando essa missa, Missa para os Enfermos, às 8 horas da manhã E lá você vai poder acompanhar bem de perto como será o lançamento, como será a campanha dos fiéis devotos E se você não puder estar presente, como muitas pessoas trabalham, muitas pessoas estão nesse momento ocupadas Você possa nos acompanhar pela internet ou pela rádio Para que você fique sabendo dessa campanha e possa, ainda que à distância, também dar a sua colaboração Tenho certeza, será uma campanha muito abençoada e desejo de coração que você possa fazer parte dessa história Vamos agora aos testemunhos de hoje Testemunhos de fé Bom dia, Padre Vargas, sua benção Estou passando aqui, eu me chamaria Ernie Pereira Pimentel, estou passando aqui para me dar meu testemunho Quinta-feira, minha filha me deu um papel que ela estava fazendo a prova de motorista Ela me deu o papel quinta e sexta que ela ia fazer a prova dia de sábado, 8h30 da manhã Eu peguei o papel e levei para o meu trabalho e coloquei o papel na frente do rádio e pedi Para que o senhor dos venenos estivesse ao lado dela dia de sábado, naquele momento E lavasse tudo o que estivesse ali, atrapalhando a vida dela Todos os venenos estivessem tirados ali daquele momento E dei a ela o textinho, ela levou o texto que eu comprei para ela E ela disse que, e falei com ela, vai falando minha filha Coração de Jesus está comigo, venha nós e vosso reino Ela estava muito nervosa Mas eu falei com ela que ela tinha muita fé, que ia dar tudo certo Eu confiava que ia dar tudo certo E ela foi fazer a prova dia de sábado, 8h30 da manhã E eu fui trabalhar e continuei a rezar E quando foi no momento do texto aí de sábado Eu coloquei naquele momento, que aonde que ela estivesse naquele momento Que o senhor dos venenos lavasse todo o momento que ela estava passando Aonde que ela estivesse passando que o senhor dos venenos ia estar ali naquele momento lavando E aí eu fiquei Quando foi 10h48, ela mandou uma foto Que ela estava habilitada com a carteira dela E eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Que graças a Deus, de primeira, ela passou E eu passando aqui para falar Quem estiver tirando sua carteira, não desanime Coloca Deus em primeiro lugar E depois chama o senhor dos venenos E que vai dar tudo certo Eu estou passando para mim, falando aqui da graça Que eu fiquei muito feliz Graças a Deus, minha filha tirou a carteira Amém Então gente, não desanime Não desanime Vai em frente, que dá tudo certo E te reza E peço que o senhor dos venenos Eu já vi tanta desgraça acontecer aí através do texto Aí no momento Eu todos os dias estou com o rádio ligado no meu serviço E escuto as pessoas dando a graça E eu estou passando aqui para falar do meu pequeno testemunho E minha filha chama Tatiana Pereira Pimentel Ela conseguiu a carteira de habilitação Obrigada, meu Deus Obrigada, senhor Amém Deus abençoe Maria Erli Muito obrigado pelo seu testemunho Desse testemunho de Maria Erli A gente pode tirar a seguinte lição, né dona Maria? Vai tirar sua carteira Então, prepara já o kit Qual é o kit? É o tercinho mensagens de fé Inclusive, falar para você Chegou uma nova remessa de textos Provavelmente amanhã já vai estar disponível Na loja Rainha da Paz Também aqui na rádio E em Glaucilândia Caso você queira participar da missa para os enfermos Lá também nós teremos os novos modelos Dos tercinhos que chegaram Rezar o terço E o tempo inteiro ficar repetindo a frase O coração de Jesus está comigo Venha a nós o vosso reino Essa é uma das frases que parece que surgiram para ajudar As pessoas que estão precisando de ajuda Precisando de tirar sua carteira de habilitação Faça isso Faça o teste E você verá Como o Senhor é poderoso E como Ele vai ajudar você Padre Wagner, bom dia Meu nome é Alex Soares dos Exes Em 2021 Eu tive um ano de depressão E aí minha esposa me levou Aí na missa, na catedral Quando você celebrava lá Uma depressão muito forte Que eu não conseguia Viver bem com a minha família Com essa depressão Então eu comecei a assistir as missas do Senhor De cura e libertação aí na catedral E toda missa eu chorava muito Chorava muito durante as pregações E foi passando assim As cinco, seis missas Até que Nosso Senhor Jesus me curou da depressão Amém Hoje eu sigo o Senhor nas redes sociais Acompanhe a sua mensagem de fé Assista a missa Também De vez em quando eu vou lá Na missa lá Acompanhe o Senhor Deus abençoe a todos E que Eu queria deixar um recado Para quem sofre depressão Que a cura É na igreja Não tem remédio Não tem outra coisa Tem que ir para a igreja Tem que assistir a missa Tem que ir na missa de cura e libertação É o melhor remédio Para a depressão Deus abençoe ao Senhor Um bom dia Amém Amém Que bonito esse testemunho Muito obrigado Alex Que isso sirva Para outras pessoas Que estão com depressão Pessoas que talvez Já estão prestes a desistir Achando que não tem jeito Fazendo tratamento Tomando remédio Nada resolve Nosso irmão Alex Ele viveu isso Ele passou por isso E ele pode Recomendar para você Ele tem autoridade Para falar Vá para a igreja Vá buscar a Deus Porque ele é o médico Dos médicos E através dele Você pode encontrar A cura que você precisa Ouçamos agora As intenções do Santo Terço Bom dia Padre Wagner A sua benção Bom dia a todos os ouvintes Do programa Mensagem de Fé Aqui é Marlene Moro no bairro Santos Reis Padre hoje gostaria de pedir orações Por uma criança Ela se chama Luisa Ribeiro Barbosa De quatro mesinhos Ela nasceu com um sério problema de intestino Na bexiga E já passou por cinco cirurgias Padre Então Eu gostaria muito de pedir Que o senhor orasse por ela Dona Maria Seu José Colocasse ela Em suas orações Porque desde que ela nasceu Ela não foi em casa ainda E a previsão dos médicos É que ela possa ficar dois anos no hospital Nossa Então Eu creio Para a honra e glória do senhor Ela Logo logo Ela vai estar Recebendo alta Indo para casa Com seu pai Sua mãe E bem Então Eu peço padre A sua oração E Se for possível Padre Só faça uma visita A ela No hospital Na Santa Casa Eu tenho certeza Que o pai e a mãe Vão ficar muito agradecidos E eu também E que Deus abençoe o senhor muito E a todos Os ouvintes do programa Um forte abraço Fica com Deus Padre Wagner Amém Deus abençoe Nós vamos sim rezar por essa criança Depois Quando a gente tiver mais tempo Eu vou explicar para você As dificuldades que hoje Nós enfrentamos Para visitar o hospital Sobretudo a Santa Casa Estamos realmente passando Por algumas dificuldades Nesse sentido Mas Vamos rezar por ela Eu gostaria de pedir a você Que falasse para a família Sempre que for visitar essa criança Levasse a água benta E se possível Passasse a água benta Na barriguinha dessa criança E pedisse ao senhor dos venenos Para retirar dessa criança Todo o veneno da doença Vamos juntos Rezar o santo terço Em honra do senhor dos venenos Hoje nós vamos rezar o terço da proteção Reze conosco Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou no terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Crer no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Primeiro mistério Em vós senhor me refugio Pela vossa justiça salvai-me senhor Senhor dos venenos Sede a minha proteção Livrai-me das armadilhas do inimigo Senhor dos venenos Sede a minha proteção Livrai-me das armadilhas do inimigo Senhor dos venenos Sede a minha proteção Livrai-me das armadilhas do inimigo Senhor dos venenos Sede a minha proteção Livrai-me das armadilhas do inimigo Senhor dos venenos Sede a minha proteção Livrai-me das armadilhas do inimigo Senhor dos venenos Sede a minha proteção Livrai-me das armadilhas do inimigo Senhor dos venenos Sede a minha proteção Livrai-me das armadilhas do inimigo Senhor dos venenos Sede a minha proteção Livrai-me das armadilhas do inimigo Senhor dos venenos Sede a minha proteção sede a minha proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Em vós, senhor, me refugio. Pela vossa justiça, salvai-me, senhor. Segundo o mistério, inclinai para mim vossos ouvidos. Apressai-vos, senhor, em me libertar. Senhor dos venenos, sede a minha proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Senhor dos venenos, sede a minha proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Senhor dos venenos, sede a minha proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Senhor dos venenos, sede a minha proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Senhor dos venenos, sede a minha proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Senhor dos venenos, sede a minha proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Senhor dos venenos, sede a minha proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Senhor dos venenos, sede a minha proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Senhor dos venenos, do inimigo. Senhor dos venenos, sede a minha proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Inclinai para mim em vossos ouvidos. Apressai-vos, Senhor, em me libertar. Próximo mistério, nós rezamos pelo prefeito Humberto Souto, que completa noventa anos, para que Deus derrame sobre ele saúde, paz, amor e sabedoria. Terceiro mistério, sede, Senhor, a rocha do meu refúgio. E a fortaleza da minha salvação. Senhor dos venenos, sede a minha proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Senhor dos venenos, sede a minha proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Senhor dos venenos, sede a minha proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Senhor dos venenos, sede a minha proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Senhor dos venenos, sede a minha proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Senhor dos venenos, sede a minha proteção. proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Senhor dos venenos, sede a minha proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Senhor dos venenos, sede a minha proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Senhor dos venenos, sede a minha proteção. Livrai-me das armadilhas do inimigo. Sede, senhor, a rocha do meu refúgio. E a fortaleza da minha salvação. Quarto mistério, livrai-me das armadilhas que me prepararam. Porque vós sois o meu refúgio Senhor dos Venenos, sede a minha proteção Livrai-me das armadilhas do inimigo 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 Senhor dos venenos, sede a minha proteção Livrai-me das armadilhas do inimigo Livrai-me das armadilhas que me prepararam Porque vós sois o meu refúgio Quinto mistério, em vossas mãos entrego o meu espírito Senhor Deus fiel, salvai-me Senhor dos venenos, sede a minha proteção Livrai-me das armadilhas do inimigo Senhor dos venenos, sede a minha proteção Livrai-me das armadilhas do inimigo Senhor dos venenos, sede a minha proteção Livrai-me das armadilhas do inimigo Senhor dos venenos, sede a minha proteção Livrai-me das armadilhas do inimigo Senhor dos venenos, sede a minha proteção Livrai-me das armadilhas do inimigo livrai-me das armadilhas do inimigo Senhor dos venenos, sede a minha proteção livrai-me das armadilhas do inimigo em vossas mãos entrego meu espírito Senhor Deus fiel, salvai-me oração final sede Senhor, a fortaleza da salvação para cada um de nós, vossos servos libertai-nos das armadilhas do inimigo que nos persegue vós que conheceis as angústias de nossa alma fazei brilhar sobre nós a vossa face e salvai-nos pela vossa misericórdia por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Façamos a nossa oração ao Senhor dos venenos Oh meu Senhor, prostrado diante de Ti e indigno como sou, gostaria de falar contigo venho oferecer-te a minha vida com todos os meus problemas a minha alma com as suas imperfeições e o meu corpo com as suas limitações quero estar diante de Ti e contemplar o Teu corpo escurecido pelo veneno do pecado por isso, eu Te peço Senhor que as feridas dos Teus pés guiem os meus para o caminho certo que as feridas das Tuas mãos estendam as minhas para as boas obras que as feridas da Tua cabeça livrem a minha de maus pensamentos que a ferida do Teu lado aberto faça nascer no meu coração bons sentimentos Oh Senhor, que a amargura que Tu sentiste ao provar o fé e o vinagre feche meus lábios a todas as ofensas mentiras e difamações que toda a Tua vida, Tua dor e Tua morte sejam a minha inspiração para que eu, cheio de amor e fé possa cumprir a Tua santa vontade infunde em mim, Senhor a Tua grande paciência para aceitar o que sou como sou e o que tenho que a cada dia aumente em mim o amor à Tua Mãe Santíssima que também é minha mãe e que o exemplo dos santos mártires aumente as minhas virtudes fica comigo para sempre, Senhor eu preciso de Ti dá-me proteção e força para lutar por Ti e pelos meus irmãos perseverando na Tua graça divina até o fim da minha jornada neste mundo que assim seja Amém Receba agora a bênção do Padre Wagner O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Ó Deus, Todo-Poderoso em nome de Jesus pedimos que o Senhor abençoe nesse momento os documentos pessoais as fotografias, as chaves os remédios das pessoas doentes os papéis relacionados a processos parados na justiça cirurgias, exames, consultas e perícias médicas pedimos que o Senhor abençoe os objetos religiosos textos, crucifixos medalhas, escapulários velas, imagens que o Senhor abençoe o texto, mensagens de fé abençoe o devocionário do Senhor dos Venenos e a imagem do Senhor dos Venenos e abençoe a água e o sal de maneira, Pai que cada pessoa que utilizar com fé essa água e esse sal possa ver em sua vida na vida das pessoas que utilizarem esses objetos a sua graça, a cura e o milagre acontecer desça sobre esses objetos desça sobre cada um de nós a benção desse Deus que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Queridos irmãos e irmãs nós chegamos ao final de mais um programa mensagens de fé não poderia encerrar sem antes agradecer a você ouvinte pela sua sintonia e a você internauta pela sua conexão e lembrar a você que hoje à noite 18 horas nos encontramos de novo na Santa Missa para as Famílias Fiquem todos com Deus Um forte abraço e até mais tarde Tchau